Carolina, pra dançar no trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina, Luiz um poderoso chefe Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia que dança Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina, Carolina Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina